Música Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Convidamos agora o presidente do IASP, doutor Renato de Mello Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o ministro Ricardo Lewandowski, para o início da palestra. Excelentíssimo senhor ministro, meu professor, permita-me chamá-lo assim, Henrique Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor doutor Rui Celso Califragoso, sempre presidente deste instituto, sua maior liderança inegável. Excelentíssima senhora professora Ivete Senísio Ferreira, diníssima ex-diretora da Faculdade de Direito da USP, ex-presidente do IASP, ex-vice-presidente da OAB São Paulo, também minha professora. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Cláudio Maríos de Oliveira, ex-presidente da OAB São Paulo, ex-presidente da Associação dos Advogados, sempre líder também do IASP, detentor, portanto, meu caro doutor Maríos, desta tríplice coroa, sempre invejável. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Solve Borges Dursos, tantas vezes presidente da OAB São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor André Almeida Garcia, presidente da nossa co-irmã, Associação dos Advogados de São Paulo. Pessoa de quem também agradeço a presença de tantos seus diretores, ex-presidentes, em especial nas pessoas, doutor Maríos de Oliveira, Antônio Vuz Filho, Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Torres Garcia, de Início presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso anterior homenageado. Excelentíssimo senhor doutor Arturbeira de Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Loureiro, de Início por Regenerador-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, Excelentíssimo senhor desembargador militar Enio Luiz Rosset, de Início presidente da nossa corte, Castrentes, Excelentíssimo senhor doutor Fernando Zana Costa, de Início secretário municipal de Justiça, Excelentíssima senhora professora Eunice Prudente, de Início secretária do desenvolvimento econômico do trabalho, Excelentíssimo senhor doutor Tiago Marçal, meu particular amigo, de Início presidente da Ava Magens, na pessoa de quem também cumprimento, doutora Laura Matos e os demais magistrados aqui presentes, Excelentíssimo senhor doutor Cássio Namur, de Início presidente da Associação Internacional de Juris, Direito de Família, Excelentíssimo senhor professor Régio Fernandes Viveira, desembargador, ex-deputado, ex-prefeito, mas sempre amigo desta casa, Excelentíssimo senhor professor Elenor Tavé Torres, nosso embaixador maior, sempre figura marcante nesta casa, gostaria de agradecer a todos os associados, diretores, conselheiros desta casa, e também a todo o staff, sem o qual este evento não seria possível, e agradecer a presença de todos, nas presenças, em especial, professora Maria Garcia, professora Marcia Marco, doutora Maria Daniel Luzzi, doutora Priscila Artigas, tão importantes figuras desta casa. Senhor professor, meu queríssimo ministro, V. Exª sabe que não resisti, já antecipei a V. Exª, queria fazer algumas pequenas palavras em sua homenagem, tentarei que elas sejam breves, apesar de V. Exª merecer um discurso todo em sua homenagem. V. Exª, na verdade, é um polimata, mas mais do que isso, é um dileto filho de várias casas. Por esta, e por tantas outras razões, este dia é particularmente feliz. O IASP, esta casa, Excelentíssimo, está a completar 150 anos. Como, aliás, também completa os 150 anos, outra de suas casas, o Tribunal de Justiça de São Paulo, meu caro presidente Torres Garcia. Nesta centuria e meio, consolidou-se o IASP como um defensor da democracia, do direito e da cidadania. Ser IASP, não me canso de repetir, é, portanto, algo que orgulha muitos e que externa a responsabilidade para além de interesses individuais em si. Como bem já mencionou, mês passado, o demagador Torres Garcia, o próprio dístico do IASP e seu lema, profissão mais nobre do que agradável, já traduzem a missão que aqui se encerra. Há 150 anos, nascia, portanto, esta casa, junto, professora Ivete, de professores da faculdade de Direito e também, tendo por primeira casa, primeira morada, primeiro teto, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Firmou-se, pois, como uma casa do jurista. Nos últimos, senhor professor, 40 e muitos anos, realiza ele reuniões ao moço com o Estras, para ouvir, aprender e homenagear. Aqui já compareceram advogados, professores, juízes, desembargadores, ministros de autoridades várias e mesmo presidentes da República. Hoje, com felicidade, reconheço que se dá uma fusão de várias e tantas personagens na sua presença, na sua vinda. Vossa Excelência, que tem várias casas e já ocupou vários cargos, hoje representa tudo isso e muito mais. Nosso convidado, e já disse ele que eu teria que controlar a minha vontade de elogiá-la, foi advogado de renome, acompanhou o constituinte, ao depois, tornou-se juiz de alçada e depois desembargador do sonho agricultuado do Tribunal de Justiça. Uma casa que, repito, é tão cara ao IASP e à Vossa Excelência. No ambiente acadêmico, com ampla formação, tornou-se mestre, doutor e livre docente pela velha academia. Casa de todos nós, professora Evert. Em 2003, e me recordo, Excelência, com carinho todo particular, de um encontro após o certame, na garagem da faculdade, sucedeu, Vossa Excelência, a cátedra de Dalma de Abreu da Lare, falando, então, sobre a formação da doutrina dos direitos humanos, minha cara, professora Eunice. Dias saudosos. Em 2006, acendeu Vossa Excelência ao Pretória Celso, na vaga do ministro Carlos Lourdes. Foi lá, seu vice-presidente e mesmo presidente do tribunal. Lá, também estava eu, e o professor Edeno, a aplaudi-lo, como sempre, reconhecendo, mais uma vez, aproximar-se, Vossa Excelência, da Casa Maior da Justiça. Em 2014, Vossa Excelência, chegou a ocupar mesmo a presidência, ainda que interinamente, a presidência da República. Participou, assim, das mais importantes decisões do tribunal. E mesmo, e reconheço dessa forma, durante a pandemia, onde sempre, com elegância e profundidade, proferiu votos largos. Suas posições, em tantos feitos, foi definitiva, deixando o inegável vazio quando de sua aposentadoria. Hoje, após uma vida à justiça, vê-se ministro da pasta da justiça e segurança pública. Fundem-se, portanto, em Vossa Excelência, tantas figuras que aqui já passaram, advogado, professor, juiz, desembagador e mesmo presidente da República. E, mais do que tudo, neste momento, ministro da Justiça. Já escrevi, Excelência, quanto em sua saída ao Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência personificou o ideal do juiz e guardião da Constituição e do humanismo, como diria a própria professora Maria Garcia. Agora, Excelência, lança-se em maiores desafios, como fez, em outro tempo, Oscar de Escorreia, que deixou o Supremo Tribunal para assumir os encargos da pasta da justiça. Agora, desivada, é verdade, a ideia de segurança pública, um problema dos dias que correm. Tenha, de qualquer forma, meu querido professor, na advocacia, sua aliada e no IASP, sempre a sua casa para o que for necessário. Senhoras e senhores, recebam, por favor, o nosso ministro, o nosso professor, Henrique Ricardo Lewandowski, a falar sobre a segurança pública no Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Toda vez que recebo da minha querida Natasha, a minha semilonealista, longa data, e agora me acompanha do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, sinto um certo frisson. É tão difícil passar pela luminata e, sem cometer, como diriam os franceses, algum faux pas. esquecer alguns amigos diretos, algumas autoridades que mereceriam ser nominadas, mas eu quero fazer o resumo, necessário resumo, sob pena de pecar, não só com relação ao protocolo, ao cerimonial, mas também amizade fraterna que tenho com muitos que aqui se importam. então vou singelamente cumprimentar e agradecer ao presidente, professor, doutor Renato I, Jorge Silveira, presidente dessa vetusta casa, completa, merecidamente, 150 anos de bons serviços à sociedade paulista e brasileira. Conversa, cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutor Carlos Muta, o presidente do meu tribunal, sempre meu tribunal, querido competente desembargador Fernando Antônio Antônio Torres Garcia, que comanda o Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento o Enio Luiz Roseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Cumprimento o Eduardo Tuma, que é presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Cumprimento o Thiago Elias Massardi, presidente da Associação Paulista de Estado. Patrícia Vanzorini, presidente da UAB. E André Olheida Garcia, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Cumprimento aqui, porque está na minha frente um dos faltores desta região, dessa reunião, um dos organizadores dessa minha breve alocução, meu querido amigo Heleno Torres, todas as horas em todos os momentos e quem temos uma amizade fraterna, quem temos uma amizade fraterna e uma cooperação acadêmica e profissional de longa data. Cumprimento todos os amigos e amigas aqui presentes, personalidades e autoridades que não logrei nominar. eu não preparei nada de antemão porque o tema do momento, como disse o nosso presidente Renato Silveira, é a segurança pública. É a segurança pública porque ao lado da educação e da saúde são, é um problema ou são problemas que preocupam as cidadãs e os cidadãos o homem comum. Educação, saúde e segurança pública. Eu sou professor e estou ministro. Sou professor de coração, por vocação. Eu ocasionalmente ocupei vários cargos públicos pela generosidade daqueles que houveram por bem me indicar. E, neste momento, eu comando também transitoriamente, porque tudo na vida é transitório, como dizia o filósofo pré-socrático Heráclito, pantarrei, tudo muda, tudo se transforma, ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio. Então, aqui estou transitoriamente comandando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e queria relatar-lhes alguns dos problemas que estou enfrentando, sobretudo, com relação à Segurança Pública, mas, mais do que relatar-lhes problemas, buscar aurir desta elite intelectual da Justiça brasileira, do direito brasileiro, algumas opiniões. Eu vim aqui para, mais para ouvi-los, talvez depois da minha brevíssima locução, do que para transmitir alguns fatos e algumas opiniões. Eu comando hoje, talvez, um dos ministérios maiores, quiçá, mais importantes do Executivo Federal e, certamente, um dos mais complexos. Pouca gente sabe que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem, sob a sua gestão, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, Penal e a Força Nacional. Nós comandamos, dentre outras secretarias importantes, a Secretaria de Segurança Nacional e também a Secretaria de Políticas Penitenciárias, a Secretaria de Acesso à Justiça, a Secretaria de Direitos Digitais. Temos, sob nosso comando, também, o CAD. Nós temos toda a troca de informações, a colaboração internacional, todo o setor de imigrações, todos aqueles que ingressam no Brasil, tem que passar necessariamente pelo Ministério da Justiça. Então, vistos de permanência, refúgios, autorizações para se juntar às famílias, extradições, porque o Judiciário, como todos sabem, e o estilo do Supremo Tribunal Federal, quando se trata de uma extradição, ele autoriza a extradição cumpridos os requisitos formais ou legais. Mas quem decide se alguém é extraditado é o Estado brasileiro representado pelo Presidente da República, que é chefe de Estado, chefe de governo, que vê, evidentemente, as convidências, analisa as convidências do ponto de vista da soberania nacional. Então, esse é um assunto que passa por nós, um assunto extremamente complexo. O Brasil é um país generosíssimo no que diz respeito à imigração, à entrada de estrangeiros. Acho que muitos de nós, como eu, somos filhos de estrangeiros, nos demos, felizmente, bem aqui neste generosíssimo Brasil. Nós temos uma Constituição que abre as portas para os estrangeiros, uma lei de imigração também muito acolhedora e agora nós estamos com a tarefa importantíssima também que regular com o decreto a política de imigração. Então, quero dizer que neste momento, isso é público, não estou dando de um dado mais confidencial, nós temos neste momento 40 mil haitianos aguardando o ingresso neste nosso país, 12 mil já com vistos concedidos. nós temos 500 venezuelanos que ingressam no país diariamente por Pacaraima e recebem o acolhimento na central de acolhimento lá em Boa Vista, em Moraima, identificando-se biometricamente e recebendo uma permissão para o Estado no Brasil. O país recebe afegãos, recebe sírios, muita gente do Oriente Médio, da África, no momento do conflito de Gaza, muitos palestinos buscaram refúgio no Brasil e nós temos que lidar com essas questões diariamente. Mas, paradoxalmente, mas o momento é este e não podemos escapar, a grande pauta é a pauta da segurança pública. E a segurança pública, eu disse ao nosso eminente preclado, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou caindo no colo da União. Esse é o grande problema hoje, é a grande questão que aflige o homem no seu dia a dia, o homem e as mulheres. Esse é um desafio que nós, ao nível da União, temos que enfrentar, embora, embora, lembremos que lá no, já no longínquo ano de 1988, o constituinte, nesse nosso sistema federativo, nesse nosso regime federativo, concebeu a segurança pública como centro de responsabilidade direta, diria até única, dos estados e, quiçá, dos municípios, por meio das suas guardas municipais. Mas, de 1988 para cá, muita coisa mudou. O crime mudou substancialmente. o enfrentamento à criminalidade, sobretudo, à criminalidade organizada, interestadual e transnacional, ela passa a ser um desafio da União. Ocorre que, e vou verticalizar isso dentro de alguns instantes, a União não tem os instrumentos constitucionais e legais para enfrentar esse problema. Essa aqui é a verdade. então, repetindo, a segurança pública, a criminalidade do dia a dia, o furto, o roubo do celular, o automóvel, o salto ao banco, enfim, a invasão de domicílios, são crimes que sempre foram e, mais ou menos competentemente, enfrentados pela polícia civil e pela polícia militar que faz, então, aquele patrulhamento ostensivo. Mas, hoje, a criminalidade mudou de natureza, teve um dom polícia qualitativo, ontológico, não é a mesma criminalidade de décadas atrás. Eu, recentemente, professor Renato Silveira, meus caros amigos e amigas aqui presentes, me honram extremamente com essa presença amiga, carinhosa, eu, recentemente, recebi no tribunal de dom, sempre, minha cabeça está sempre do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas recebi no Ministério uma delegação de policiais de Portugal, da Polícia Nacional Judiciária e assinamos um convênio, um acordo de cooperação em que nós colocamos à disposição dessa polícia, dessa nação amiga e irmã que é Portugal, um software, um aplicativo para o combate à pedofilia. entregamos a ele todo o know-how de que nós expunhamos e nós desenvolvemos esse know-how, não só do polícia operacional, mas também como é executado no dia a dia e na fala que me coube quando assinamos esse acordo, eu disse a ele, olhando para os policiais mais sêniores, com cabelo branco, tal como eu, lembrava que quando entrei no Tribunal de Alçada Criminal faz três décadas atrás, os crimes ocorriam fundamentalmente no mundo fático, no mundo fenomenológico, via-se sangue, havia laudos necroscópicos, laudos de lesões corporais, as pessoas eram presas, algebadas, conduzidas, para a delegacia, prestavam depoimento. Hoje, a criminalidade migrou do mundo físico, do mundo fenomenológico, do mundo fático, para o mundo virtual. Os grandes crimes hoje são praticados pela internet. As grandes fraudes, a lavagem de dinheiro, as criptomoedas, as transações hoje que são feitas entre as organizações criminosas, são feitas com criptomoedas. Então, não há como, por mais que queiramos, rastrear efetivamente esse dinheiro que transita do crime para o setor legal da economia, acionando os órgãos tradicionais, como sempre fazíamos, a Corrafo, o Ministério da Fazenda, os tabelionatos, os registrários, para, eventualmente, nós identificarmos alguma operação anormal ou ilegal. O crime mudou radicalmente. O crime hoje é, basicamente, transnacional, interestadual, movido pelas drogas, aliás, até o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, é feito por intermédio da internet, desse mundo virtual. Então, aquele enfrentamento tradicional da criminalidade, hoje, não existe mais. A força física, a força bruta, para enfrentar os criminosos, hoje, se tornou obsoleto. Então, como é que se enfrenta hoje, isso não é uma receita, é uma suposição, como é que se enfrenta hoje o crime organizado transnacional e interestadual. É por meio de operações de inteligência, inteligência. E, permito-me dizer que, nos últimos tempos, as senhoras e senhores devem ter acompanhado isso, nós tivemos, através dessa técnica, dessa metodologia, dois sucessos que me pareceram bastante importantes e, embora, dentro do contexto mais amplo do combate à criminalidade, eram questões, digamos assim, secundárias, primeiro, a fuga de dois detentos de categoria menor do presídio de alta segurança federal de Mossoró. nós colocamos, até para a proteção da população local, 500 homens à procura desses dois objetivos, 250 durante o dia, 250 à noite, Polícia Federal, Polícia Monoviária Federal, Força Nacional, Força Penal Federal, as polícias militares e civis de vários estados, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Piauí, de Pernambuco, e da Paraíba, todos os policiais com muita experiência, mas, na verdade, aquela busca física do território, vastíssimo, coberto de matas e de crateras naturais, não foi efetiva. O que foi efetivo para a captura desses dois fugitivos foi exatamente o trabalho de inteligência que congregou todas as forças que estavam à procura deles, forças federais e forças estaduais que conjugaram os dados de inteligência para que pudéssemos encontrá-los a 1.600 quilômetros do local da fuga já se dirigindo ao exterior. Outro caso que não diria que é secundário, mas é relevante do ponto de vista político, inclusive, foi o desvendamento do assassinato dos mandantes, dos executantes do crime da vereadora Marielle Franco. E, depois de cinco anos de investigações das polícias locais, depois de uma conjugação de esforços da Polícia Federal com o Ministério Público Local e outras forças do Rio de Janeiro, sempre com trabalho de inteligência, este crime foi desvendado de forma satisfatória. O que eu quero dizer é que hoje o combate à criminalidade é totalmente diferente como era no passado relativamente próximo. E o que acontece? A União, hoje, ela se encontra de certa maneira desguardecida do ponto de vista jurídico para fazer esse enfrentamento. Eu lembro que a disciplina da segurança pública ela se encontra no artigo 144 da Constituição Federal. E lá se prevê o seguinte, que a União tem duas forças principais. A Polícia Federal, que, aliás, conta hoje com 12 mil delegados, agentes, papiloscopistas, peritos e mais uns 3 mil funcionários administrativos, somando um contingente de cerca de 15 mil homens que se faz presente em todo o país. Nas fronteiras marítimas, nos portos, nos aeroportos, examinando o passaporte dos ingressantes, combatendo o tráfico de drogas, atuando nas reservas indígenas, atuando nas áreas de preservação ambiental, quer dizer, um trabalho restrito dentro das competências que são assinaladas pela Constituição Federal. A União conta também, claro, com outras forças, mas, basicamente, essas duas, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, do ponto de vista constitucional, ela atua só dentro das rodovias federais, fazendo empatrulhamento ostensivo das rodovias federais. é uma força muito bem organizada, uniformizada, mas não militar, que conta com helicópteros, equipamentos de inteligência, veículos, ela é chamada para atuar, claro, que autorização interna por regulamentos formais, em outras áreas que não são rigorosamente de competência dela. Atua nas comunidades, atua nas fronteiras combatendo drogas, nas terras indígenas também, impedindo também o desmatamento, o garimpo ilegal. É uma força onipresente, mas é uma força relativamente minúscula. Se nós tivermos em conta, o contingente, por exemplo, da Polícia Militar em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são cerca de 13 mil homens, se tanto, para fazer essa tarefa percúria. Nós contamos também com a Força, a Polícia Penal Federal, que cuida fundamentalmente dos presídios federais, e temos também a Força Nacional. A Força Nacional não está na Constituição, mas está na lei, e ela é, enfim, regulada, disciplinada por convênios, em que nós convocamos policiais militares dos distintos estados para intervir pontualmente e emergencialmente em certas situações. Nós enviamos de 20 a 30, 100 pessoas para os diversos cantos do país para, enfim, enfrentar as emergências de segurança pública que surgem. Depois, no artigo 144, nós temos disciplinada a Polícia Militar, que faz um partilhamento ostensivo, a Polícia Civil, que tal como a Polícia Federal tem o papel de Polícia Judiciária, é uma Polícia Civil, e nós temos as Guardas Municipais, que basicamente são guardas patrimoniais, com conta dos bens, serviços e instalações dos municípios. Então, o que nós verificamos, que nós temos uma segurança pública muito compartimentalizada do ponto de vista das suas atribuições e competências, eu diria mais um tanto quanto desfuncional. é certo que em 2018, o legislador ordinário, importante que se coloque isso, criou o Sistema Único de Segurança Pública do país, integrando todas as forças às quais eu me referi. Estabeleceu também que seria de competência da União organizar, baixar, elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública. Mas, as senhoras e os senhores que são juristas de escola, haverão de convir que, num país federal, a União não tem competência constitucional para vincular a ação dos demais entes federados, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e das Guardas Municipais. Porque a Constituição, o artigo primeiro, diz que são entes da Federação, a professora Maria Garcia, nossa eminente constitucionalista, com plena autonomia. O União não tem como orientar a ação das forças de segurança dos demais entes federativos. Então, eu até levei isso ao presidente da República, porque é por isso que disse no início que talvez fosse o momento de todos nós, juristas brasileiros, pensarmos sobre essa questão. Talvez tenha chegado o momento de nós fazermos algumas alterações do ponto de vista constitucional. constitucional. Eu penso, por exemplo, que no artigo 21 da Constituição, é preciso conferir competência à União para elaborar um plano nacional de segurança e defesa social, como está na lei que criou o SUSP, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, com diretrizes, porque, obviamente, a União não poderá ir além de meras diretrizes, normas gerais vinculantes para os demais entes federados. Sem prejuízo para os demais artigos 23, por exemplo, permitia que os entes federados, de forma complementar, legislem sobre assuntos que sejam peculiares a essas realidades locais. é preciso também fazer uma alteração constitucional, a meu ver, para que permita que o governo federal, a União, institua, que hoje está criado por lei ordinária, o Sistema Único de Segurança Pública, a semelhança do SUS. Na verdade, esse Sistema Único de Segurança Pública foi concebida a imagem e semelhança do SUS. Só que o SUS está na Constituição. O SUS é uma rede hierarquizada e que tem uma distribuição nacional de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e conta com recursos próprios vinculantes assim com a saúde. Mas se a saúde e a educação juntamente com a Segurança Pública são um dos problemas que mais afligem hoje o cidadão brasileiro, talvez seja um momento de constitucionalizarmos também o Sistema Único de Segurança Pública dando-lhe, outorgando-lhe, concedendo-lhe uma verba própria para que possa cumprir as suas finalidades. Verba essa não para a União, mas verba essa que seja distribuída em todo ou por todo ou ao longo de todo o sistema que inclui desde a Polícia Federal até as guardas municipais. Então é preciso que nós pensemos disso, eu peço as senhoras e senhores que nos ajudem em conceber esse novo sistema. E termino, meu caríssimo presidente, porque não quero, já vejo que estão servindo a sobremesa, não quero causar nenhum constrangimento para aqueles que generosamente me ouvem. Eu quero dizer que hoje, além do crime está muito mais sofisticado do que nós imaginávamos, na quinta-feira eu e a nossa chefe de comunicações, Thais Artex, que saiu da CNN e está nos ajudando agora nesse momento, nessa missão tão difícil, fomos a uma reunião, a um seminário na CNI. Aliás, o professor Leandro Torres faz parte do conselho jurídico da CNI e lá nós participamos do seminário, eu participei da abertura chamado Brasil Ilegal. Brasil Ilegal. Então, a CNI juntamente com a FIEG e a FIRJAN no Rio de Janeiro, que são as federações da indústria de São Paulo do Rio de Janeiro, mostraram que o Brasil tem anualmente um prejuízo de 453 bilhões com atividades ilegais. Quais sejam? contrabando, descaminho, sonegação de impostos, pirataria, desvio de combustíveis, gás, etc. Então, vejam, as senhoras e senhores, que essa tarefa de combater a criminalidade, e aqui encerro minhas palavras, não é só do Estado brasileiro. Até porque o constituinte de 1988 de forma sábia no capítulo do artigo 144, estabeleceu o seguinte, a segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Então, eu convoco a todos a que nos ajudem no combate à criminalidade. muito obrigado. Caríssimo professor, em primeiro lugar, queria agradecer novamente pelo seu comparecimento nessa casa, sei de sua agenda, tenho a satisfação de, em tantos momentos da minha vida, ter podido acompanhá-lo e dou graças também por ter a oportunidade de vê-lo ministro da Justiça e poder tentar de qualquer forma colaborar com Vossa Excelência. Queria passar as suas mãos uma pequena lembrança deste dia, uma placa a mencionar que o Instituto da Advogação Paulo Iaspi agradece o Excelentíssimo Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, pela exposição neste dia, lembrando, mais uma vez, em alusão à minha fala, que esta é a sua casa, tenha sempre São Paulo, tenho certeza que o Tribunal, tenho certeza que a advocacia também é ao seu lado. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.